A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fui pra escolinha, corri, pulei, dansei Brinquei o dia todo e agora alcancei Tá na hora de dormir Não espere a mamãe pedir Um bom sono pra você E um alegre despertar Fui pra escolinha, corri, pulei, dansei Brinquei o dia todo e agora alcancei Tá na hora de dormir Não espere a mamãe pedir Um bom sono pra você E um alegre despertar Fui pra escolinha, corri, pulei, dansei Brinquei o dia todo e agora alcancei Brinquei o dia todo e agora al maar CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.